Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Wesley. É um prazer muito grande ter todos vocês aqui, galera. Pessoal, estou iniciando mais um vídeo novo no canal e creio que todos vocês vão gostar. Hoje nós vamos aprender a fazer vaso cimentício. É isso aí, galera. Antes de começar o vídeo, dê um like e se embora com o vídeo. Então, pessoal, o vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um lindo vaso com essa placa. Agora, creio que vocês vão gostar, pessoal, passo a passo de como está fazendo um vaso cimentício. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Para não dar poeira, a gente vai estar molhando a placa lateral dela. Tá, galera? A placa ficou tão boa, pessoal, que você vê que ela nem molha direito. Olha pra vocês verem, ó. Em descrição do vídeo está a proporção que eu fiz essa placa cimentícia. Nem molhar direito, molhou, mas vamos lá. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer esse vaso meio descaído. Então, esse vai ficar com fundo maior. Aí eu vou riscar 4 centímetros deste lado. Mais 4 centímetros do outro lado. Aí a gente vai riscar aqui, ó. Pegando na quina aqui, tá, pessoal? Pegando na quina da placa. Aí você vai riscar. E a mesma coisa do lado de cá também. Ó, pegou na quina. Nós vamos riscar. Agora, a gente vai estar cortando. E pra isso, a gente vai estar usando uma lixadeira. É isso mesmo, uma lixadeira. Tá, galera? A gente está cortando. Pra você que é iniciante, não tem muita prática. Se você for usar uma lixadeira, ó, use uma luva, tá, pessoal? Protetor, óculos e protetor jugular. Vamos lá. Então, pessoal, ó, fono de ouvido, óculos, se embora já pra nós cortar a placa. Então, galera, vamos cortar, ó. Então, pessoal, agora a gente vai fazer a meia esquadria da peça, tá, pessoal? Simples e fácil. Olha pra vocês verem, ó. Vou pegar aqui, ó, de lado, ó. Top, galera. Agora nós vamos fazer a colagem dela. Então, pessoal. A gente vai estar colando ela com cimento. Então, o que a gente precisa fazer? Nós vamos estar fazendo a nata de cimento pra gente estar colando ela. Beleza? Então, ó, deixa eu pegar aqui a água. Então, pessoal, aí a gente vai... Aqui tem o cimento. Aí você vai pegando o cimento e colocando na água, jogando aos poucos, tá? Ó. Vai colocando. Nós vamos fazer ele bem homogênito, tá, pessoal? Por causa disso que é bom você estar molhando a sua placa de cimentícia. O cimento não secar rápido, não atrapalhar a colagem do nosso vaso cimentício. Vamos colocar assim, ó. Nós temos que fazer aquela nata, tá, galera? Então, pessoal, aqui pra vocês verem, ó. Aí, como é que ficou, ó. Bem homogênito. Então, a gente já vai começar a colar a nossa placa. E a gente também vai usar essa tela aqui, pessoal. Porque essas telas a gente usa em rebaixamento aí de gesso, né? Placa da drywall ou até mesmo as plaquinhas. Então, nós vamos estar usando essa aqui também pra colagem dela nas laterais. Vou mostrar pra vocês passo a passo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma placa dessa. A gente vai colocar ela de quina. Mas, primeiramente, a gente tem que estar colocando um esquadro. Então, pessoal, a gente tem uma cerâmica aqui, ó. Pra servir como esquadro, né? Aí, a gente vai pegar uma parte, vai pegar a outra e vamos encostar uma na outra aqui, galera. Respeitando a parte de dentro que é o esquadro, tá, galera? Ó. Olha aqui pra vocês verem. Tá bem, pessoal? Respeitando o esquadro, senão elas não batem os quatro cantos. Então, aí o que a gente vai fazer? Agora, você com um dedinho aqui, pessoal, ó. Você vai estar passando o seu cimento, ó. Você passa embaixo, dá uma passada em cima, pra ela colar, né? Pra ela colar. Aí fica mais fácil aí pra gente dar trabalho, ó. Esse aqui é o nosso vaso cimentício. Pessoal, top, tá? Pessoal, retribuindo aí pra te ajudar no canal, pessoal. Deixa os seus likes aí. Acesse aí as propagandas que o YouTube deixa aí pra ajudar a gente que é YouTube, né? Isso ajuda a gente pra caramba. Você está assistindo comercial, pessoal. Isso é muito importante. Compartilha o vídeo aí, galera. Com seus amigos aí, ó. Pra todos ficarem por dentro. Aí, pessoal, olha aí como é que fica aí. Aí a gente agora vem aqui na parte de cá, aqui, ó. Você vem aqui. Se você não quiser usar o dedo, você pode usar até uma... Até uma espátula, né? Ó. Tá vendo aí, galera? Top. Show de bola. Ó. Agora a gente vai pegar uma esponja. Esponja molhada pra gente dar aquele acabamentinho. Então, pessoal, você com uma esponja aí, ó. Não molhada demais. Você vai passando assim, galera. Olha como é que vai dando acabamento, olha. Ó. Essa aqui é só a primeira de mão, né? Olha aí, ó. Tá vendo? É porque o cimento seca muito rápido. O cimento, ele com... Com a placa cimentícia, quando bate cimento com a areia... Não é o cimento puro, você sabe, né? Aí, ó. Aí agora a gente vai pra parte de dentro. Ó. Olha pra você ver. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Top, né? Agora a gente vai colar a outra parte, pessoal. Simbora. Então, pessoal, antes da gente colar a outra parte, a gente vai estar colando essa fita aqui, galera. Como é que ela vai ser aqui, ó. Então, vou estar cortando aqui pra vocês verem, ó. Como é que é. Ó. Fita. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó. Ó. Olha pra vocês verem aqui, ó. Você vai mergulhar esse negócio aqui, ó. Ela aqui dentro, aqui. Faz uma meleca aí, ó. Aí a gente vai colocar ela lá. Pra sua placa ficar... Ó. Pra ela ficar bem segura, né, galera? Aí a pessoa pode encher de terra, encher se tem até de água aí, ó. Permeabilizando ela, né? Ó. Nossa, que top, pessoal. Chique, galera. Olha, ó. Pega essa dica aí, galera. Faça na sua casa. Que até eu já tô me apaixonando por essa... Por esse vaso sem terminar, pessoal. Olha que top. Depois é só a gente cortar ela aqui, ó. Top, né? Agora a gente vai tirar... Nosso esquadro. Vamos ver. Deixa eu só dar uma lavadinha na mão, pessoal. Então, pessoal. A gente já vai colocar outra parte. Pra você colocar essa parte aqui, pessoal. Você tem que colocar ela. Dar uma segurada. E fazer o teste aqui, ó. Pra ver se vai encaixar, ó. Mas se você ver que encaixou tudo legal. Tá vendo aí? Aí do jeito que tá aqui. A gente já vai colar ela. Beleza? Só firmar aqui agora. Igual eu falei com vocês na primeira etapa aqui, ó. Passa embaixo. Tá vendo aqui? Você firma com a mão. A mão você passa embaixo. Ó. Aí pra você ver como é que é simples, pessoal. Você está fazendo o seu vaso aí. Pra você estar dando de presente aí, galera. Ou até mesmo vendendo. Ou decorando a sua sala. O seu ambiente externo. Que fica muito top. Fica muito bonito. Né? O vaso, o cimento de 3D. Ele fica muito chamativo. Ó. Agora, assim que a gente passa, né? Você já sabe o procedimento? Vem com a esponja úmida. Só pra dar acabamento. Só pra ela grudar mais. Pra ela firma melhor. Aí depois, a gente passa pra fora de fora. Vou aproveitar. E a gente já vai colar. Colocar a telinha nessa aqui também de uma vez. Vou deixar passando pra cima. E depois, é só a gente cortar. Vamos nos melecar esse tempo de novo, pessoal. Fazer uma meleca aqui. Ó. Ó. Mesma coisa de bordo de boi, galera. Tá doido. Ó. Põe meio certinho. Ó. Que top. O pessoal passa a mãozinha aí, ó. Aqui tá em chique, pessoal. Olha que show de bola. Fazer vaso cimentício. Nunca ficou tão fácil desse jeito. Isso aqui é só um reforço, pessoal. Mas você pode usar qualquer tipo de telinha que você tiver aí, ó. Até aqui esse tecido. Tem uns tecidos que é muito forte. Você pode estar usando ele também. Ó. Top. Não vou nem colar a outra parte agora. Vamos pra a última placa. Você vê que ela encaixou certinho, ó. Olha que top, pessoal. Olha. Bom demais, né, galera? Então, só vou passar por dentro aqui. Cola em cima e cola embaixo. E assim vai. Então, pessoal. Vamos dar o acabamento do outro lado aqui. Pra vocês verem. E pra ficar um silício perfeito, pessoal. Isso aqui com... Vocês tiverem uma espátula pequenininha. Vocês podem estar passando. Né? Espera secar um pouquinho. E pode vir rapando. Ela. E fazer as quininhas com... Com o próprio cimento. Que vai ficar top. Que aí não vai aparecer... E os recortinho aqui, ó. Ó. Aí você sempre passa a esponja única, né? Ó. Deslocamento. Top. Agora a gente vai cortar... Essas partes aqui. Vamos lá cortar essas partes aqui agora. Ó. Então, pessoal. Vamos... Vou tentar virar ela. Ela tá bem mole. Vou mostrar pra vocês, né? Que é a... Essa que é a parte de baixo. E eu vou mostrar pra vocês a parte de cima. Então, bem devagarinho. Aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês... Aqui. Né? Espera aí. Bem... Bem devagarinho. Porque se desmanchar, nós perde o vídeo. Aí eu vou colocar aqui. Olha aí, pessoal. Ó. Não tem corte não, hein? Deixa eu pegar uma mais pequena. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem não. Vai essa mesmo. Vou colocar aqui por cima. Será que vai dar certo, galera? Não sei não, hein? Ai, ai, ai. Vamos lá, pessoal. Opa! Graças a Deus. Aí, pessoal. Olha aí, nossa... Ó. Show de bola, né, pessoal? Olha aí, ó. Agora é só esperar secar, pessoal. Eu não vou mostrar pra vocês fazendo o fundo. Porque a gente tem que esperar secar pra gente estar movimentando ela. Mas o fundo, vocês já sabem. Tem um vídeo aí. Eu vou tentar deixar no link abaixo aí como fazer o fundo. O procedimento é a mesma diferença que você vai estar usando... É... Ou a nata de cimento ou até mesmo você pode estar usando aí a gamassa C2. Beleza, galera? Então, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like. Compartilhe com seus amigos aí. Pra todo mundo ficar por dentro aí como tá fazendo o seu vaso cimentício. E... E se inscrevam no canal. Você se inscrevendo, não esquece de estar ativando o sininho. Porque sempre estou fazendo vídeos novos no canal e bem interessante pra vocês. Beleza? Abraço a todos aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera.